Olá, essa é a Seia Clandestina, eu sou o Gustavo. E eu sou o Rafael. E hoje a gente tem um vídeo inovador aqui pra vocês. Um vídeo diferente. Vocês podem ver, a gente não tem produtos, a gente tem receitas. Achei todos os queijos quentes famosinhos que a gente achou aí nos YouTubes, TikToks. Sim, a gente procurou aí, então, 11 receitas. Inclusive, eu sou te caro a ficha aqui, o Masterchef, uma grande fábrica de influência de comida. Eu não tinha me tocado disso, mas é. Todo reality show é uma fábrica de influência. É verdade. E, bem, eu... Ou pra gente ir, ou pra gente ir, sim, como... Não sei se eu quero e não quero a gente. Não, a gente ir lá, dá um... Eu quero ir de jurado. De jurado, então. De convidado, especial do dia, pra falar que eu não gostei de alguma coisa. Exatamente. Mas pra gente conseguir chegar lá, você tem que interessar os apoiadores. Mais um hoje, mais uma apoiadora nova. A Laísa, a Paloma, a Jéssica, o Wanderson, o Augusto, o Lucas, a Julia, o Hugo, o Rafael, o José, o Bruno, o Antônio, a Rubio, o Rafael, a Julia, a Clarice, o Marcelo, a Gabriela, a Daniela, a Dani, a Camila, o Gabriel e o Hugo. Muito obrigado, gente, por ajudar e manter. A gente continuou a fazer essas coisas gostosas. Sim, inovamos aqui. Foi um teste mais caro. Compramos oito tipos de queijo aqui. É, foi um rolê. A gente falou, não, a gente tem um monte de pão. Então, vai ser fácil. Mas não foi a coisa mais barata do... É, eu de mínimo, assim. Cada receita usa um queijo diferente. Usa adendos diferentes aí. Alho, salsinha, cebolinha, coentro... Cream cheese, creme de leite, cebolas, vinagre de gerês, a senhora Tala. Sim. Mas, enfim, antes da gente começar a provar isso daqui, vamos conversar um pouco sobre o que é um bom queijo quente. O que é um bom queijo quente? Na minha opinião, um bom queijo quente tem uma mistura legal de queijos, tem... Assim, é até discutível. Há quem diga que se tiver alguma coisa que não é queijo, já não é um queijo quente. Eu não sou dessas pessoas, então eu acho que... A gente não é purista nessa língua. Cebola caramelizada. Gelé de framboesa. Gelé de framboesa. A gente tem... Aquelas aqui, como é que... Manteigas saborizadas de coentro, de salsinha, de alho, de... Com queijo na manteiga. Então, por mim, tudo bem. Eu sou pró inovações. A minha dúvida é se eu vou preferir o pão de fermentação natural ou se eu vou preferir o pão macio. Porque, apesar de eu adorar pão de fermentação natural, eu sei que para o queijo quente especificamente, existe uma certa nostalgia, um certo conforto do pão macio que está crocante por fora. Eu tenho uma questão e eu sinto que é uma das grandes dualidades que a gente encontrou nesse teste, que foi a galera que usa brioche e barra um pão macio, pão de forma. É. E a galera que usou um pão de fermentação natural de casca dura. Eu, no geral, não gosto de sanduíches de pão de fermentação natural. Eu sinto que forma uma casca muito intensa para você conseguir atravessar. É. E, às vezes, você acaba esmagando o seu recheio. Eu entendo o que você quer dizer. Eu, quando eu fui cortar para tirar foto, eu senti que o fermentação natural rolou uma explosãozinha. Depende muito do tipo de pão, mas, sim, no geral, eles são bem duros. Ainda mais que teve alguns que falaram italiano. A gente usou o mesmo sourdough que a gente comprou, porque também, né? Mas o italiano especificamente, que é mais duro ainda, eu sinto que o sourdough comum de Pinheiros... No geral, eu gosto mais do brioche, do pãozinho fofinho de leite, para fazer sanduíche. Eu prefiro. Então, vamos ver qual é que é. Vamos ver. A gente não falou quais são as pessoas que a gente está testando, né? Ah, é verdade. Você tem a lista aí. Cozinheiros, atores, influencers, seja lá o nome, são pessoas que criaram ou colocaram receitas aí na internet para a gente deliciar. Então, vamos começar com este primeiro aqui, que é interessante. Ele tem uma espécie de creme aqui no meio. Tá, acho que a gente sabe o que é, porque... A gente sabe mais ou menos qual é que é. Mas eu acho legal a ideia do creme, porque você não fica dependente do queijo derreter. Você já tem essa coisa cremosa dentro, mas vamos ver se isso é só uma ideia na teoria. Isso é interessante. Você sente o... Ele tem uma maionese de alho que está na superfície, que eu achei... Assim, está com um pouco de gosto de queimado. E isso é uma questão do vídeo dele, porque a gente seguiu a receita, a gente tentou consertar problemas na execução. Então, assim, a questão de passar maionese na fatia do pão é legal, porque a maionese demora mais para queimar do que manteiga. Tem muita gente que colocou manteiga. Mas aí, se você põe o alho picado, o que acontece é que o alho queima ali. Então, o alho está com um leve gosto de queimado. Eu não achei que atrapalhou tanto, mas é uma questão. É, eu acho que para mim aconteceu várias vezes, na verdade. O tempo que você doura o pão não é o suficiente para ele ter o queijo dentro. Porque a galera usou uma quantidade bem cavalar de queijo, na maioria. Sim, mas eu acho que esse não é o maior problema. Eu acho que o maior problema é você usar manteiga ao invés de óleo. E é não falar, por exemplo, para você esmagar ele e tampar. A gente tampou ainda para dar uma ajudada. É. E outra coisa é pôr no forno depois. Que a gente também fez. E que a gente também fez, porque senão, assim, metade desse... E eu estou gelado por dentro. É. Assim, a maioria das receitas não mencionam, porque, óbvio, é TikTok, a gente tem que fazer um negócio rápido. A gente entende. E se você coloca no forno, a pessoa talvez não queira fazer a sua receita ou passe o vídeo. Mas é uma questão. É, põe no forno aqui embaixo, ajuda a dar a ela derretida. É. É, tá. O que eu achei... No geral, eu gosto do isola com o macio. Uhum. A mistura de queijos. Gosto da ideia do creme. É, foi melhor do que eu achei que ia ser. Uhum. Eu acho que tem uma mistura boa, que é um queijo processado. É um cheddar docinho com queijo... Com provolone salgado. É. O que eu achei que funcionou. Eu achei gostoso, eu achei que o alho estava um pouquinho intenso demais. Hum. E com esse que o gente queimado, não é um coisa ruim. Mas eu gostei do mix de queijos. Eu gostei. Eu quero dar um 7,8. Eu achei, assim, eu não sei se eu quero dar um 8 ainda, mas eu achei bom. Aí ele não foi um uau, foi tipo, ah, gostoso. É. Eu quero dar um 7,5. É, talvez eu devesse dar 7,5, mas talvez eu possa mudar aqui. Muito bem. Número 2. Então, nós temos o número 2. Que é o único que foi feito na sanduicheira. É verdade. Isso aqui é uma faca. Então, dá pra ver que ele tem uma cebola caramelizada. Ele tem mix de queijos aqui. Parece que tem um cheddar por causa da cor mais amarelada também. Sim. O rolê, esse foi nos dois sanduicheiros, eu achei interessante. Porque como a sanduicheira, ela é mais fria, você começa com ela fria. Não queima. E a antiaderente, ele não queima e o sanduicheiro tem tudo que é de derreter. É. Isso é uma coisa que eles não falam também. Que, tipo, se você tem aquela frigideira antiaderente, por exemplo, a gente ainda tem uma frigideira boa, grossa. Então, se você chega no fogo baixo, ela demora pra esquentar. Então, a gente ainda tá usando um equipamento que eu acho que muita gente, talvez, na casa deles não tenham. E a chuta de sanduicheira é um equipamento que você tem, normalmente, que facilita... É, funciona melhor. É, fazer isso aqui. Ele dá aquela pressionadinha, que eu sinto que dá uma ajudada, fica junto. Esse aqui é cheddar inglês. Esse aqui é bem bom. É. Ele não tem essa coisa do queimado, em parte de causa da sanduicheira. Mas eu acho que foi mais racional você não enfiar tanta coisa do lado de fora. Tipo, era só manteiga mesmo. Ah, a cebola. É. O cheddar inglês tá, assim, muito bonito. O pão é gostoso também, ele tem uma crocância suficiente, mas ele não é overbearing de, tipo... Ele não tá duro. Tá duro. Ele é crocantinho só. Eu achei ele superior. E a combinação de sabores, pra mim, é superior. A combinação de sabores é superior. Eu vou diminuir um pra 7,3 e eu vou dar 8,3 pra esse. Eu vou diminuir um pra 7. Eu acho que a questão de usar o cheddar processado e esse creme do meio também é cheddar processado. Com cream cheese e cream de leite. Eu sinto que ele pesa muito pro lado do creme de cheddar. Sim, sim. Versus aqui, a gente tem uns queijos mais interessantes, mais profundos, essa boca caramelizada. Sinto que é um sabor mais legal, mais interessante. O alho aqui tinha potencial, mas eu acho que tinha que estar dentro do pão e não fora. Se ele tivesse dentro, ele daria essa acidez, daria uma quebra da gordura. É. Mas aqui ele fica um pouco... Deu queimado, né, um pouco. É. Esse aqui eu gostei mais, eu vou dar 8 pra ele. Eu dei 8,3, achei bom. Muito gostoso. Primeiro 3. Agora temos o 3 que tem pra ele. Que é o primeiro de pão sourdough. Uhum. Dá pra ver que tem um cheddar que parece, ele tem um verdinho que eu não sei qual é exatamente. Assim, claro que essa textura do pão crocante é gostoso, né? Imagina. Hum. Ok. Esse pão é muito bom. Ele não é duro demais. Assim, eu tava vindo achando que eu não ia gostar desse pão. Mas esse pão é muito bom. Não, o pão é bom. Ele tem essa acidez do pão de fermentação natural, que junto com esse alho que não tá queimado. E com esse coentro ou salsinha, não sei exatamente. Eu acho que é salsinha. Hum. Tem aquele sabor muito forte do coentro. Eu achei muito gostoso. É um sanduíche muito bom. Eu vou falar que eu achei intenso demais. Claro. Eu achei que tem coisa demais acontecendo nele. Ok. Eu não sei. A minha... Eu tava... Mas você mordeu. Um cara tão bonito, é? Eu fui morder. Eu sinto que é o alho, é a salsinha. São os queijos. São mais de um queijo diferente. Ele é bem intenso, eu concordo. É. Ele tá no limite de salgado demais. E eu não sei se é pelos queijos ou... É, chum por sal. Eu pôs um pouquinho de sal na madeira só. É, algumas receitas falavam, né? A gente seguiu exatamente. Eu achei ele talvez entente mais. Eu acho que eu gosto do interior ainda. É? Na minha cabeça, eu quero que um queijo quente seja reconfortante. E eu acho que é interessante... Você quer sabores interessantes, mas eu também quero alguma coisa de aconchego. Entendi. Não, eu entendo. Mas não... Mas não dizem que esse é um sanduíche ruim. As pessoas acham muito bom. Mas eu quase quero, tipo, uma sopa de tomate pra mergulhar ele. Sim, sim. E tipo assim, isso virar um prato. É uma manqueira que a gente tomou de manhã. A gente, inclusive, a gente não falou isso no começo. Mas a gente evitou pratos que tinham pesto ou molho de tomate. Exatamente porque a gente achou que ficava muito mais complexo de executar. E também muito mais desonesto com os que não tinham uma coisa pra mergulhar. Pra assustar. Eu achei ele um pouco melhor. Eu vou dar 8,6. Eu vou dar 7,8. E vou abaixar o primeiro pra 6,5. A cada um que eu come, eu abaixo o primeiro. Agora nós temos o 4. Número 4, que a gente voltou pro pão fofinho. Assim, eles já estão aqui porque a gente quis... É, a gente tava tirando a foto todos e eles estavam quentes ainda. Agora eles estão todos frios já. Mas exatamente para estar justo, todos estarem em temperatura fria. Mas sim, eles estão todos deliciosos. Sim, isso é tudo bom. Não acho que tá trabalhando em conta. Esse aqui tem a maionese. Desculpa, tem mostarda. Dá pra ver os pedacinhos aqui. Acho que é uma mostarda lanciane. Essa é uma mostarda a um grau, hein? Bem ácida. A gente, uma nota, balanceia um resto das coisas. Acho que também é cheddar em inglês nesse daqui. Eu acho que não é só cheddar, tem mais alguma coisa. É. É não, mas acho que tem cheddar em inglês. Nossa, eu achei ele sim. Ele é bem classudo esse aqui. Eu sinto que ele tá nesse mear entre ser reconfortante e ter coisas acontecendo. Eu não achei que ele me... Não foi ouviu igual ao mim. Ele é um que tá prensado. Que quando falava pra prensar, a gente prensava. Quando não falava nada, a gente não prensava. Eu gosto dele tá prensado. Porque esse aqui dá uma crocânciazinha. Mas mantém o centro ainda fofinho. Acho que esse aqui é o meu favorito agora. Eu gostei bastante da mostarda nele. Mas, então, por alguma razão, esse eu tô achando intenso demais. Eu não sei se é a mostarda que é mais intensa. Pode ser. Mas eu gostei dele. Eu sinto que eu ainda gosto mais do 2 e do 3. Mas esse é muito... Tipo assim, eu vou dar 0,1 a menos do que o 2. Só porque eu acho que essa coisa da cibula caramelizada no 2 é uma coisa que pegou pra mim. É. Eu acho que assim, a gente falou muito do sanduicheiro no 2, de ficar coisa... Mas assim, eu sinto que essa prensada que rolou ali foi uma boa prensada. Eu vou dar 8,2. Acho que eu gostei mais dele até agora. Mas é interessante. Eu sinto que a gente tá... Tem muitos queijos diferentes. Eu sinto que as galera têm filosofias diferentes. Sim. Tem gente que jura pelo cheddar processado. Tem gente que pediu pra colocar o cheiro do inglês. Tem gente que pediu Golda, pediu Gruyere, pediu, sei lá, vários queijos aí. Queijos mineiros. É interessante isso. Porque a nossa ideia é, depois de fazer isso aqui, criar a nossa receita do que a gente acha. Combinando as ideias aqui, todas as peripécias que as pessoas fizeram. Tentando achar o nosso queijos quente preferido. Vai ter que ser uma discussão. Vai ser uma discussão. Ótimo. A gente tem duas receitas. É, é verdade. A gente pode conversar sobre isso. Vamos pro número 5. A gente tem o número 5, que ele tem... É até interessante, né? Ele também é no pão de fermentação natural. Ele parece que tem cheddar. Mas eu não sei se... É cheddar processado. Sim, né? Tá bem fininho. O cheddar que a gente usou, a gente cortou as fatias. Então esse aqui dá pra ver que é uma fatia bem uniforme. Mas também tem cebola caramelizada. Deixa eu voltar no 2. Porque eu acho que eu prefiro a comida... Eu sinto que o cheddar não inglês não combina tanto com a cebola caramelizada. É doce demais. Ele é doce demais, exato. Os dois são muito doces. O cheddar inglês tem aquela acidez. Ele tem tipo uma coisa muito sharp. Eu achei que esse ficou enjoativo. Ele ainda é melhor que o 1, mas... Na minha opinião. Eu concordo com você. Mas eu acho que esse ficou enjoativo pra mim. É, eu também achei. É muito pesado. Tipo, eu achei que o cebola caramelizada, o queijo cheddar... E o pão grosso também, eu sinto que tudo isso... Eu vou dar 7 pra ele. Vou dar 7 e meio. Número 6. Número 6, que ele tem uma crostinha interessante aqui. Parece que tem queijo fora. Ah, sim. Eu recordo desse. Esse tem um cheiro bem doce. Assim, a gente seguiu a receita. A quantidade de queijo que é utilizada, na minha opinião, é pequena. Eu sinto que ele tentou compensar com o queijo em volta. Mas como esse queijo doura demais, ele fica mais fino... Eu já tô olhando que acho que vai ter pão demais pra queijo. Essa é uma questão também das receitas. Eu sinto que ninguém põe uma quantidade. Assim, algumas tinham quantidades e algumas ele mostrava mais ou menos, mas tipo, é difícil você prever. É. Os sabores são legais. O doce, lembro que essa bola caramelizada traz no 2. Mas a razão tá bem estranha. E... É só mussarela, parece, né? É só um sabor de queijo. Só tinha que faltou queijo, mas é um queijo sem sabor. É. Em comparação com os outros que a gente tá experimentando. Eu sinto mais o gosto do mel e do pão. Que é uma combinação legal, mas... O queijo se perdeu, né? No nível que estamos aqui, eu acho que... É. Eu prefiro até o 1 mais do que esse, eu acho. Querendo 1, ele tem complexidade, sim, tem algumas falhas de execução, mas ele é carinhoso, ele tem esse conforto e a razão das coisas tá bem melhor. Eu sinto que o 1 entrega mais é o da cremosidade interna que eu quero. É. De intensidade de sabores, cremoso, provolone. Traz aí uma coisa, essa pasta no meio também ajuda. Eu vou dar 6 pra esse. É, eu vou dar 6. Eu achei que faltou queijo e faltou variedade de queijo. Eu acho que só o mel não foi suficiente. Eu gostei da crostinha externa. A ideia é muito boa, mas... Tinha que ter mais queijo dentro, tinha que ter mais diversidade de sabores, né? Então vamos para esse daqui, que é, assim... Primeiro 7. Difícil de não falar qual é, porque ele tem geleia. Esse aqui é de um vídeo da Paola, com o Lineker, eu acho. Sim, com a Lineker. Com a Lineker, e tem uma variedade de queijos aí, tem essa geleia, vamos ver qual é que é. Ele também é no pãozinho... É... Fofinho. Eu acho que pão de leite. Eu vou dizer que eu gosto muito da combinação geleia e queijo. É uma coisa que eu fazia muito quando eu trabalhava na padaria. Ok, eu não tava esperando isso. Nossa, é muito bom. Ok, Paola, eu vi esse vídeo e eu falei... Não, tudo bem, é um vídeo de boa, com a Lineker, é uma coisa... É uma publi, até, acho que é uma publi da Estela. Eu não lembro agora. Da Isenbun, da Isenbun. Mas é tipo, assim, elas tão conversando, trocando ideia, falando de cozinhar, falando de música. Super simples e incrível. E olha que a gente nem fez a geleia, porque ela faz a geleia lá e deve ter ficado incrível. Assim, eu acho que é uma ideia muito boa. Eu acho que a combinação de queijos funciona muito bem. É, tem pelo menos dois ali, você sente, acho que um parmesão com uma coisa mais reconfortante. É uma coisa essência e uma coisa muito reconfortante. Eu fazia muito quando eu trabalhava na padaria, eu pegava pão de gorgonzola, que a padaria eu trabalhava com pão de gorgonzola. Aí a gente colocava brie, é... É o brie, é. Brie, o queijo minas fresco, geleia, era um sanduíche que eu fazia comumente. Ou a gente tinha um pão de queijo na chapa com geleia, pra mim, pra mim, pra mim. Mas, é... Eu gosto muito da ideia da geleia com queijo, eu acho muito reconfortante. A gente tem uma casquinha, ela também manda preensar. Eu acho que esse é o meu segundo preferido. Eu acho... Ele é o meu primeiro preferido. Qual que eu tinha gostado mais? O quatro, que era o que tinha a mostarda. E eu acho que eu gosto mais desse do que o de mostarda. Eu vou dar... É o meu segundo preferido, esse aqui. Eu vou dar oito e meio. Eu vou dar oito e meio também. É muito gostoso, é muito simples, eu sinto que é fácil de deseclarar. Sim. Que é uma coisa que a gente não tava falando muito, mas tipo... Tinha uns desses que, nossa, você tem que falar de três, quatro, cinco dias diferentes, falando de uma fastinha, fazendo não sei o que lá. Esse aqui foi tão... Foi muito simples. Simples. A quantidade de trabalho feito pro conforto que você obteve... É muito grande. É muito grande. E assim, geleia é uma coisa que você já tem pronto. É, você pode fazer... É, você pode fazer geleia, você pode. Não é difícil de geleia. É a ideia que você guarda ela. É, a gente não fez por motivos de... Eu não queria comprar um quilo de amora gelada, só fazer duas colheradas de geleia. É. Mas, é, eu achei muito reconfortante. Parabéns aí. Então, o primeiro oito. Parece bem queijudo. É um pão macio também. Eu fatiei e tirei a foto que eu juntei de volta, pra não ficar escorrendo o prato. Eu sinto que ele grudou de novo. Tem um cream cheese por dentro. Acho que tem brie no meio. Esse é interessante porque ele é ainda mais simples do que o último, né? Ele tem cream cheese e só queijo. É, acho que tem brie e mussarela, se eu tivesse... Eu senti cremosidade. Eu senti mussarela, tem um sal. Mas ele me lembra o primeiro na simplicidade. E na falta de contraste de sabores. É, e honestamente, talvez eu prefiro o primeiro a esse. Eu gosto mais do primeiro. Eu sinto que esse, por conta de ser só queijo, eu sinto que ele é meio seco. Enquanto esse, essa coisa cremosa, ajuda na textura. É, gostei, acho que esse... Eu vou dar uns 6,5 pra esse, eu acho. Eu acho que esse, pra mim, tá no nível do 6. Não, achei melhor que o 6. Eu acho que tem mais queijo e o pão... O pão mole naquela situação, eu acho que combina mais. O pão... Entendi. Esse aqui, se fosse no pão mole, talvez tivesse ficado muito melhor. O fato de ele ser esse pão duro, faz a experiência de morder ele muito ruim. É verdade. É... Mas eu... Eu vou dar 6,5. Eu ainda acho melhor do que o 6. Eu gostaria do Mel, desse aqui, o assunto que ele tentou colocar alguma coisinha pra dar uma diferenciada. Eu vou dar 6 também. Eu vou dar 9. Ele parece que tem, tipo, um... É, tem umas ervinhas aqui picadas. Também no pão. Coisa verde. O cheiro dele tem cheiro de coentro. Coentro. Precisamos pular coentro nessa esteia. Uhum. Tá. Isso é interessante. É... Acho que se eu tivesse, depois, né, de fazer... Eu teria colocado mais coentro. Eu sentia que essa quantidade de queijo, manteiga em volta, é bem gorduroso. Sempre que pede mais ainda de algo que quebre. Mas ele é gostoso. Ele... Ele... Eu acho ele melhor que o último, por exemplo. Eu acho melhor que o último, com certeza. Eu gosto do sabor de queijo desse aqui. Eu olhando esse verde, eu falei, nossa, vai ser uma explosão. Diferente cor. Diferente cor e contraste, mas não foi o suficiente. Não foi tanto, né? É. Eu acho que como isso aqui é meio que feito no azeite, né? É gordura demais, talvez. É. Eu acho que precisava de um limão. Precisava de... Uma raspa de alguma coisa. De limão, laranja, pra dar um contraste maior. Eu acho que eu ainda prefiro cinco. Depois de voltar no cinco. Achei... Tem alho nesse, né? Eu achei não tem, não. Mas eu gosto mais do perfil de sabores desse. Bom, eu gosto. Especialmente na parte de dentro, que não é? Na casca do pão. Uhum. É a melhor. Esse aqui eu vou dar... Mas eu achei que ele tentou. Não, ele é bom. Ele é melhor do que o oito e que o seis pra mim. Tá nível do um? Tá nível do um, eu acho. Sozinho, ele é um queijo quente com uma brincadeirinha. É. Não chegou a ser uma coisa, tipo... Nossa, isso aqui fez diferença pra mim. Uhum. Eu vou dar sete, eu acho, pra esse. Uhum. Eu vou dar 6.8. E número dez. Ah, eu vou dar essa pedra. Ele deu uma... Então, me parece que ele tem cegula caramelizada, ele tem mostarda, ele tem queijos diversos aqui. Bem promissor. E também é no pão de fermentação natural. Eu lembro o três, por causa da mostarda. Mas eu sinto que tem mais coisas pra batalhar a intensidade da mostarda. Esse do sor de cebola. Esse crocante da cebola com o crocante do pão. Eu tenho muita coisa acontecendo, mas eu não me senti pressionado. Eu sinto que a cegula caramelizada empresta um conforto. Mas eu acho que esse é mais reconfortante e é mais complexo. Apesar de ser mais complexo, ele é mais confortante também. Eu acho que esse também seja o melhor. Eu gostei bastante disso. Ele tá muito bem equilibrado, ele tem umas coisas novas, interessantes. Tipo, mesmo com esse pão, ele consegue ser confortante. Eu acho que a cebola, a cebola não bela de um grau. Ela tem uma acidez também. Esse é o do Atala, gente. Porque ele é... A gente sabe. Obviamente. Daí ele coloca um pouco de vinagre na cebola. Você tem acidez vindo de dois componentes. Você tem o sor vindo do açúcar que ele coloca na cebola. Sim. O queijo... Eu não lembro qual queijo que ele é, mas eu gostei do queijo. Assim, a gente não usou exatamente porque ele usa, tipo, o queijo manteiga da fazenda Atalaia. Mas a gente usou meia cura e minas padrão nesse daqui. Eu achei que foram bons queijos. É. Pra dar uma suavizada na situação. Assim, eu vou dizer que você perde um pouquinho o sabor do queijo. Perde. Ele não tá tão presente. O queijo, ele tá ali mais pela textura puxadinha e pela gordura. A mostarda e a cebola tão trazendo o sabor mesmo ali. É. Mas ele é bem gostoso. Eu vou dar nove pra esse. Eu vou dar... Eu vou dar oito e meio. Eu acho que pra mim tem um nível da Paola de conforto. Esse aqui é mais complexo, mas eu não sei se ele é melhor. Entendi isso aqui de dizer. É, acho que assim, cada sanduíche é pra uma ocasião. E esse, assim, você quer impressionar alguém. Não é, tipo, eu estou na minha casa e... Como eu vou explicar? Tô de pijama e quero comer algo gostoso no frio. É meio que assim, tipo, sei lá, o da Paola, se eu tivesse um date no dia seguinte, a pessoa acorda de manhã, isso você faz em cinco segundos. Você serve e a pessoa vai falar, nossa, que delícia, que gostoso, blá, blá. Isso aqui você não faz em cinco minutos, a pessoa acordar. Isso aqui eu olho no preparo. É, é verdade. Você tem que ter as coisas, tem vários temperos ali, né? Se você nunca fez essa receita, vai, ainda há mais tempo, porque, assim, eu te amo a tala, mas os vídeos são longos. Os vídeos são longos e apesar de você deixar a receita, você não deixa as instruções igual a Paola deixa. É verdade. Que também é um vídeo longo, mas, assim, você consegue ler a descrição e seguir. É verdade, você assistiu o vídeo de uma vez. Vamos lá, o número 11 agora. Hum, eu sinto que ele vai ser mais um dos simplões. É, ele parece, assim, queijo. Ele parece queijo. Não tô sentindo nada extra nele. Não tem alho, dá um grau, ele combate a intensidade. Mas é muito queijo, pra pouco... Não tem nenhuma acidez, não tem uma doçura, cara. Eu não sei qual foi o método usado pra dourar, mas eu achei que a douração desse pão foi muito boa. Mas talvez isso seja mais um parabéns a você do que a receita. É, então, eu não sei de cor, sabe qual que é esse. Assim, o alho ajuda, mas precisava de mais coisa. Eu sinto que um dos queijos aí é um pouquinho doce, mas tem tantas outras coisas e ele se perde. O que eu vou dizer é, eu sinto que esse entra na questão dos queijos quentes com uma brincadeirinha a mais, com um detalhe a mais. Mas que não é um detalhe o suficiente pra transformar com uma experiência diferente. Tipo, um bom queijo quente. Não, e assim, ele tem cara de ter três queijos. Eu não sinto a... eu não sinto que eu tô tendo valor desses três queijos. Eu acho que eu concordo com o seu comentário de, tipo assim, provavelmente tem uns três queijos diferentes aí, mas eu não sinto o valor agregado deles. É, eu sinto que, tipo, deve ter gruyé ali, mas, sabe, você vai, você vai fazer uma receita super simples, e daí você vai ter que comprar gruyé mais não sei o que, e... No fim, sabe, se você tivesse colocado mussarela, meia cura e um alho, talvez o resultado tivesse ficado melhor. É. Eu vou dar seis pra ele. Eu vou dar seis e meio, eu vou empatar ele com oito. Tem aqui o meu oito e o seis e o seis, mas tá bom. Tá, então a gente vai, é, computar as notas, computar as notas, e a gente já vai. Estamos de volta, e o Rafael computou as notas, é, a gente não precisa falar quem foi o pior. É, mas assim, porque, obviamente, Deus tomado, obviamente não, isso que foi o primeiro foi o número dez mesmo. Vamos voltar aqui, então. Lembrando que, assim, é legal e interessante perceber que a gente não deu nem um outro melhor que seis, e isso não foi intencional, a gente não tem problema nenhum em xingar alguém, mas, realmente, todos eram gostosos, Eu estou usando um bom os queijos quentes, eu sinto que, no mínimo, você colocar queijos diferentes, e dar uma tostada com manteiga na sua frigideira, mas colocar um pouquinho de azeite pra não queimar, já vai fazer o seu queijo quente ficar tão mais gostoso, gente. Mas que isso, não precisar. Então, vamos lá. O número um é o queijo quente do David Jones. É o com seis mais trinta e cinco. É o da Disney, eu acho. Ah, ok. Ele tem uma coisa fast food. É, esse creme no meio, uma coisa no meio. O número dois, com oito com quinze. Este é, o senhor Mohamed Indy. Que lugar que ele ficou? Não. Ele ficou em cinco. Cinco lugar, ok. E aí, temos o terceiro, e é o senhor Rafael Barbosa, ex-masterchef. Segue assim, inclusive. Vem aqui falar com a gente, Rafael. A gente vai, a gente faz um episódio com você, daí você pode escolher o produto que a gente quer analisar. Número quatro. Número quatro, que é o que tinha a mostarda Lansiani. Este é, o senhor Leonardo Abreu. Já fui num restaurante dele em Florianópolis, muito bom. É o Abreu, ele também era o masterchef? Não. Não, acho que não. Ele era um youtuber da época do Mohamed, assim. Ok, legal. Youtuber das antigas. Das antigas. Número cinco. Temos esse daqui, que também tem sabola canalizada. É o Vini Cordeiro. É cheio gostoso. Gostoso. Seis. Sim. E é o coxinha mel, que é o senhor Thiago Sodré. É, Thiago. É... O cheio gostoso, acho que é uma elevação de um coxinha. É uma... Gostei da crostinha, gostei do mel, acho que é uma coisa fácil de você colocar. O mel, tá? Tá lendo o que a... A Mora tá fazendo com a geleia, né? Sim. Número sete, com oito e meio. Esta é a Paulita. Olá, carocella. Cara, me chama pra ir pro seu canal. Segue a gente. Pelo amor de Deus. Vem fazer um teste cego. Eu nunca te pedi nada. Eu só quero acessar. A melhor empanada de São Paulo. Qualquer coisa que você precisa testar em testa. A gente coloca, a gente coloca de vocês, a gente fala que é boa. Eu sei que é boa. É boa, a gente tá... Vamos lá. Número oito. Senhor Otto Vitelletti. O Otto do chefe Otto. Eu não sei se ele não afusou o nome dele, gente. Desculpa. Mas ele... É isso, tipo, eu acho que o dele realmente é o... É uma receita antiga também, em defesa dele. Não, é assim... Mas é isso, tipo, é um queijo quente normal que você dá uma levada. Assim, você usa truques ali pra melhorar. Aí temos o Joaquim Lopes, com o número nove. Joaquim Lopes, chefe de cozinha e ator. Ou ator de chefe de cozinha, não sei se tem... Eu tinha... Eu botei muita fé nesse, eu acho que talvez colocando... Porque assim, né, você não tem quantidade de coentro na receita, é difícil também. É, gente, é uma receita de um rico. Eu teria triplicado o coentro e talvez... Assim, desculpa, porque talvez a ideia é boa, mas... A gente não conseguiu executar exatamente, porque também não tem as instruções exatas. É, eu acho que aumentar o coentro, colocar uma raspinha de mão... É, é. E eu ter ficado bonitinho. O número dez, que a gente já sabe quem que é. Nosso querido. Chama a gente, treino, então... A Talinha. Alexa Tala. Um dia a gente vai no dom, gente. A gente não foi ainda porque, né? A gente sabe... Porque não fomos chamados. O número onze, com seis e meia. É, o Pedro Forato. Então, esse aqui... Ah, esse é que tinha alho. Ele é chefe do Lardo, inclusive. É muito bom restaurante, visitem o Lardo. Adoro. O frango deles é incrível. É um lugar muito gostoso. Mas... Foi interessante também, acho que o alho funciona. Eu acho que é um pouco disso. A gente tem... Eu senti que tem inversões aqui. Tem uma galera que apelou pro... Pro adocicado. Então, foi o caso da célula organizada, do mel, da gelade de amora. Teve uma galera que foi pra questão do alho e dos sabores mais salgados. Então, acho que o terceiro, o onze, esse aqui também, o nono. Que incrementaram usando alho, usando salsinha, o coentro e tal. São vertentes diferentes. E daí, meio que tem o Atala no meio, que ele usou os dois. Sabe o que eu queria fazer? O que você queria fazer? Corre na cozinha. Pega a geleia. E eu quero colocar no do Atala. E ver o que acontece. Porque eu sinto que tá quase ali, entendeu? Se a gente juntasse esse do Sorês Frutado, do da Paola, com toda essa execução... Talvez fique demais. Talvez. Mas talvez não. A gente é maximalista, então... Eu não vou mostrar a marca. Pra não fazer propaganda, porque eles não pagam a gente. Quem quiser fazer propaganda de geleia, pra mim, é só mandar. Não é too much, mas também não é exatamente o que eu queria. Eu achei que... Eu não sei o que atrapalha muito, mas não ajuda tanto também. Eu achei que começou a ficar bagunçado. É, muitas coisas. Muitas coisas. Minha tia perua... Sim. Que usa... Sabe? É que eu queria entrar de leve na discussão de qual seria o nosso lanche preferido, mas talvez isso a gente tenha que deixar pro próximo vídeo. Esse, inclusive, talvez seja a primeira vez que dois episódios teriam dois vídeos do YouTube diferentes. Eu acho que isso dá uma discussão. A gente vai parar por aqui, porque eu acho que já vai dar uns 20 minutos de vídeo. Sim. A gente queria só avisar pra vocês darem uma olhada nas nossas camisetas. Nos nossos eventos, a gente tem um rolê mexicano daqui a duas semanas. Também nosso apoia-se. Se você gostou do conteúdo aqui, de toda essa criatividade, de todo esse esforço. Nosso esforço. A gente ficou horas fazendo. Realmente foram horas. Obrigado para os nossos apoiadores que já estão lá, que continuam crescendo, continuam nos apoiando. Muito obrigado. E acho que é isso, né? Acho que é por isso, entendeu? Experimente e faça receitas diferentes. Acho que tem muito conteúdo legal no YouTube. A gente não faz essa receita, a gente queria entrar nessa conta, a gente não entrou. Mas, assim, tem muita gente boa no YouTube, no Instagram, no TikTok, que fazem receitas legais. E, às vezes, é só um extrazinho pra você melhorar um pouquinho as suas habilidades na cozinha. Exatamente. Eu sou o Gustavo. Eu sou o Fael. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.